Música O tradicional texto de Santo Antônio, São João e São Pedro, promovido pela família e amigos de José Pereira Rodrigues, o conhecido Queijo, foi celebrado neste sábado e teve participação de Delmir e Delmon. A quermesse organizada há mais de 40 anos pela família do vereador José Pereira Rodrigues, o Queijo, já é uma tradição entre as festas são-gotardenses e todos os anos arrecada fundos para a realização de ações relacionadas à igreja. Este ano, a festa bateu recorde de público, com mais de mil presentes. Além do ter sem louvor a Santo Antônio, São João e São Pedro, houve o batismo na fogueira, a venda de várias comidas típicas das festas juninas e show com a animada dupla Delmir e Delmon, que tocou muito forró para espantar o frio da noite do último sábado. Música A festa do grupo dirigente do Encontro de Casais, que está organizando essa festa, que faz a renda para tirar para a realização do Encontro de Casais da paróquia Nosso Sobre Parecido. E essa venda dessa novilha que teve aqui, essa doação dessa novilha, foi para a paróquia, não é para o Encontro de Casais. Então essa novilha já está em dois mil reais, o lance dela, esses dois mil reais, ou o que seja mais, é para a paróquia, não é para o Encontro de Casais. A festa esse ano está mais cheia do que nos anos anteriores, quando você fazia na fazenda, ano passado já foi feito na cidade, mas encheu mais esse ano? Bem mais cheia, graças a Deus esse ano, está melhor do que a inteira, no terceiro ano que nós fazemos aqui, o melhor ano que está tendo é esse ano de mais movimento, mais gente, a participação de todo mundo, das crianças, então está mais esse ano do que os outros anos. Esse terço da sua família existe há mais de 40 anos, e como que você está levando ele adiante, o que você espera das suas próximas gerações? Ué, e eu peço a Deus que abençoe que eles continuassem, mas hoje em dia está muito difícil, mas vamos lutar, nós não podemos nos animar, né? Do jeito que eu peguei a acompanhar o Deus, eu acredito que alguém da minha família vai pegar a acompanhar também e vai dar certo, Deus quiser. O seu pai é o queijo e ele é o responsável por trazer essa festa, essa tradição de outras gerações. Você como filho, você pretende dar continuidade a essa tradição da família? Pretendo, eu sempre sigo os exemplos do meu pai, que sempre me passou, e pretendo dar seguimento dessa festa, que é uma festa muito boa, traz muita criança, e sempre motivando as pessoas para sempre melhorar mais a festa. Os envolvidos na preparação do evento estavam radiantes com o sucesso de público da Kermesse e com a organização, que tem melhorado a cada ano. O nosso objetivo foi uma festa organizada para as famílias, né? A gente pode ver que tem muitos casais, pais, mães, crianças, né? É o objetivo nosso que foi atingido. Esse ano está um volume de pessoas, um número de pessoas maior, né? Do que o ano passado, e ela é uma festa muito bem organizada, então ela cresce a cada ano. Qual a expectativa de renda de vocês com essa festa e para onde ela vai ser revertida? A renda será revestida em prol do encontro do SCC, encontro de casais com Cristo, né? E pelo número de pessoas, a gente espera o qual falou. Me conta, o que o senhor está achando da festa hoje? Bonita, não tem mais do que essa, não tem jeito não, né? Um movimento desse, como é uma festa religiosa, né? Muito bonito. O que vocês estão fazendo para vender aqui? Como é que está a saída? Melhor não tem jeito não. Bom demais. E vários tipos, né? A novidade da Kermesse deste ano foi a vinda da dupla Delmir e Delmon, ex-integrantes do trio Parada Dura, que abrilhantaram a festa e colocaram os presentes para dançar e esquentar o frio. Em São Gotardo, por exemplo, o pessoal aqui gosta muito de música romântica e também da música de forró. E o Delmir canta muito esse estilo e nós partimos para o estilo que o povo, assim, ó, se o povo quer dançar forró, nós tocamos. Se o povo quer ouvir a música romântica, nós cantamos, né? Mas o maior sucesso do Delmir e Delmon, vocês já conhecem também, é claro, que é Sincero Amor, que nós gravamos na época do trio Parada Dura, né? A gente, é, essa música, graças a Deus, foi sucesso no Brasil inteiro, que é a música Sincero Amor, Parada Dura, Quebra do Pé, Quero Falar Com Alguém e várias outras. Rodando tantas partes de Minas Gerais, do Brasil, como é que vocês estão vendo a festa hoje? Está cheia? O que vocês estão achando de tudo? A gente está acostumado a fazer esse tipo de festa e em todo lugar, graças a Deus, o povo é muito religioso e sempre vai lá também para ver, anuncia o Delmir e o Delmon. Então, tem muita gente que lembra da gente aquela época de sucesso e vai lá para conhecer, né? E aproveita, dança um forró e está lá também rezando, participando, ajudando a religião, né? Ajudando um pouco. Conversamos com alguns dos presentes no evento que encararam o frio e foram prestigiar a tradicional festa, aproveitar o show e ajudar na arrecadação de fundos para a realização dos eventos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Comentou o público do ano passado para esse ano? Tem um pouco a diferença porque talvez o frio, né, atrapalhe um pouco a festa, né? Cada tenda está a mão aberta, mas quem é de fora, o Serena, na vez, atrapalha, mas está bem boa a festa, está bem boa. Mudou a direção do povo e cada ano melhor a mais. E o show do Delmir e Delmon, está animado? Vamos embora, dá só um forró, agora mesmo com ele, chega um bom mesmo. Bora, bora. O que vocês estão achando da festa aqui no queijo hoje? Muito animado, viu? O pessoal está gostando muito. Vocês já comeram? O que vocês estão achando da organização da festa? Bem organizado, viu? Já comemos canjica, tudo mais aí, galinhada. O que vocês estão achando da festa aqui no queijo hoje? Muito animado, muito boa. Ótimo. Boa demais, 100%. Coisa boa demais, né? Coisa muito animada, viu? Muito bom. Vamos animar. Gabriela, o que você está achando da festa aqui hoje? Boa. Boa? Está muito divertida? Está. O que você já comeu aqui? Nada. E já brincou, já dançou muito? Sim. Está cansada? Não. Então tem muita pilha para queimar aí, muita música para dançar? Sim. E você vem todo ano nessa festa, Gabriela? Sim. Sim. Quantos anos você tem? Quatro. Quatro anos, entendi. E quem te traz na festa? A mamãe. Você gosta que a mamãe te traz na festa? Sim. Quatro anos, tchau沒有. Minha. 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 Legenda por Sônia Ruberti